E aí e valeu hein e parece que tá tranquilo tomado de rockgarb aqui muito rockgarb olá pessoal começando mais um de bike na estrada subimos aqui estou em cima da montanha já te mostrar um pouquinho para vocês olha só e aqui é uma parte plana já tem mais montanha e o objetivo vai ser agora descer subir de novo e mais na frente pegar uma outra trilha é mais boa tarde começando mais um de bike na estrada é aquele que é dar o top o dia hoje está um pouquinho frio ventoso é mas o pedal vai render com certeza vamos nessa e aí valeu hein e aí e aí E aí E aí E aí E aí Hoje tá bom de andar aqui nessa estrada, como choveu ontem, não tem poeira, se tiver é pouco, porque geralmente aqui levanta uma nuvem cada vez que passa um carro ou um caminhão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Primeiro já foi. Vamos lá. 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 E vamos subindo. Ele subida. É um alívio pequeno, mas é um alívio. Essa parte aqui, largaram bastante pedra para deixar mais parelho. Atrapalha um pouquinho essas partes. É bom para quem trafega aqui, aqui passa caminhão, passa ônibus, ônibus escolar, não precisa ter. Vamos lá. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Amém. 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 Essa subida aqui é uma delícia de descer ela. Muito boa para descer. Olha a vista aqui. Lindíssima. Muito boa para descer. 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 Não adianta forçar que quebra. Muito boa para descer. Mas hoje eu vou sair para cá. Pegar a pedreira e um pequeno trecho de trilha. Muito boa para descer. 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 a Cidade de Novo Hamburgo, olha só, lá atrás as montanhas, Serra Gaúcha, muito bacana. A Cidade de Novo Hamburgo, olha só. Cidade de Novo Hamburgo, olha só. Cidade de Novo Hamburgo, olha só. Tá pra descer ali, né? Uma pequena trilha. Vamos lá, trilhazinha. Uma vez que eu passei aqui tinha bastante pedra. Vamos ver como é que tá agora. Parece que tá tranquilo. Aqui as pedras. Tá de boa, por enquanto. Aí. Maravilha. Show de bola. Vamos voltar a subir de novo. Subida e subida. Para 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 para. Vamos lá. 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 Ah, esqueci a suspensão travada. Dá pra ratear assim. Mais uma subidinha. Mais uma subidinha. Mais uma subidinha. Mais uma subidinha. Vamos lá. 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 A churrada. Ainda bem que estão todos dentro dos pátios. Olha que bonito para cá. Olha só. Olha que maravilha. Lindíssimo. Para todo lugar que a gente olha, a paisagem sempre é muito bonita. Para a minha esquerda aqui eu acho que não vai dar para ver. Está no Vamburo. Vamos lá. Vamos lá. Lá atrás das montanhas. Olha só que maravilha. E aí, olha só. E aí, olha só. Aqui tem um jeito que eu achava as carvão. Estão guardando as casas, os cachorrinhos. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. A segunda vez que eu vou sair aqui na trilha. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. Eu tô com pouca bateria na GoPro já. Mostrar a tua passada aqui. E aí, olha só. E a trilha Tomado de Rock Garden O vídeo não mostra, mas é um pescidão aqui É uma ladeira O trator passou, mano Também que espalha o trator pra passar aqui Essa vez eu não vou errar O Pedro fez certo Sai minha outra pedreira Talc Sílios aqui Opa! Opa! Uuuh! Que legal! Opa! 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 O que é isso? E aqui A gente vai encerrando Mais um de bike Na estrada Hoje o dia foi de Estradão, montanha E trilhas Jesus disse Em verdade Em verdade vos digo Aquele que crer em mim Fará as mesmas obras que eu faço E fará outras obras Maiores Bom pedal a todos Deus os abençoe